Vamos agora aprender a montar um sistema de energia solar off-grid híbrido sem baterias que você pode alimentar a casa toda, ligar realmente tudo que você quiser com esse excelente inversor híbrido e ótimo custo-benefício disponível agora para você adquirir aqui no Brasil. Vamos conferir agora toda a montagem comentada. Olá pessoal, trazendo para vocês agora um projeto de energia solar off-grid com inversor híbrido, projeto comentado, inversor Anange de 6.200 watts sem baterias e que liga a casa toda. É para ligar condicionado, panela elétrica, micro-ondas, todos os exageros que só um super sistema off-grid pode suportar. Esse projeto tem por objetivo trazer uma alternativa para quem não quer gastar com banco de baterias. Frise-se que esse inversor, além de poder trabalhar sem o banco de baterias, ele também trabalha com baterias. Então, é uma opção que você vai ter a mais. Então, elaboramos o projeto que serve como base o híbrido off-grid sem baterias e já deixamos aqui a entrada para quando você quiser o banco de baterias. Nós vamos explicar esse projeto e depois nós vamos fazer as considerações e as variáveis sobre esse super projeto que você pode ligar sua residência inteira nesse sistema. Primeira observação, é um super inversor com preço barato para o que ele entrega. Já deixei os principais links desse inversor com estoque no Brasil, zero taxa, na descrição do vídeo. Mas vamos lá começar a comentar sobre esse projeto. O inversor é um inversor Anange de 6.200 watts nominal, com saída de tensão alternada 220 a 230 volts AC. Com ele, temos a possibilidade de ligar até 6.500 watts pico em painéis fotovoltaicos. Não quer dizer que a gente é obrigado a ligar esses 6.500 de uma vez só na primeira montagem. Ele já pode trabalhar a partir de duas placas. Quando a tensão de entrada na sua entrada PV passa de 60 volts, ele já ativa esse inversor. Então, a partir de duas grandes placas, ele já começa a funcionar e até mais ou menos umas 10 grandes placas em série para chegar aí na sua tensão máxima de trabalho, que é na casa dos 500 volts, ou na potência máxima de pico de painéis fotovoltaicos 6.500 watts pico. Vou detalhar também, explicar sobre todos esses detalhes. Em contar que ele ainda tem entrada para um banco de baterias de 48 volts, podendo utilizar baterias de caminhão, baterias estacionárias, baterias de lítio, ferro, fosfato, LivePo4. Ou, inicialmente, trabalhando só com umas placas solares. Então, vamos logo começar a destrinchar esse projetinho aqui, bem simples, bem básico e super potente. Vamos lá. Nós temos aqui na entrada PV desse inversor a possibilidade de conectar placas que somam em tensão de até 500 volts. Começa a funcionar a partir de 60 e, no máximo, até 500. E nós temos a possibilidade de ligar, como eu disse, 6.500 watts pico em placas solares. Por exemplo, se você ligar 10 placas de 610 watts em série na entrada PV desse inversor, você vai estar com o funcionamento perfeito, casadinho aí, para trabalhar quase na potência máxima dele, já que ele entrega 6.200 watts nominal na sua saída. A ligação, sim, vai ser preferencialmente todas as placas em série, visto que a gente tem aqui uma corrente de entrada na entrada PV de até 27 amperes. Então, geralmente, essas placas aqui de 610 watts, elas podem chegar aí a 16.6, estourando 17. Então, se a gente fizesse duas strings em série paralelo, a gente passaria os 34 amperes na string, sendo que a gente tem 27 aqui recomendado pelo fabricante. Então, é ideal que seja uma string para manter aí a corrente dentro da margem. Não é tão apertadinha a margem de uma entrada MPPT quanto a corrente, mas nesse caso aqui, se a gente trabalhasse com duas strings de cinco placas em paralelo, a gente estrangularia muito a corrente de entrada. Então, é melhor que a gente trabalhe aí com a folga e trabalhe na base dos até 27 amperes recomendado pelo fabricante com todas essas placas em série. Comecei aqui esse projeto com seis placas em série. Porém, se você puder começar com umas 10 em série para atingir o máximo desse inversor, não vai mudar nada nesse diagrama, só continuar com as placas a serem montadas em série até completar as 10 unidades e vindo para esse mesmo disjuntor DC na entrada PV. Coloquei aqui as seis placas em série a título exemplificativo. Podemos começar com duas, Mino, para atingir a tensão mínima do MPPT, e poderemos chegar a 10 em série. Nesse esquema aqui, está com seis, mas basta continuar colocando mais quatro em série e vindo na entrada PV. Todas essas ligações serão feitas aí com o cabo solar, geralmente seis milímetros, vai ter corrente suficiente para essa string. Esses cabos suportam entre 32 a 38 amperes, e aqui a gente vai ter corrente máxima de 17 amperes nessa string. Então, esse disjuntor é um disjuntor bipolar DC, aqui na entrada PV desse inversor, corrente máxima de 25 amperes. E aqui a gente tem um DPS para corrente contínua, placas solares corrente contínua, com tensão entre 500 a 550 volts, saindo do disjuntor, faz a proteção da entrada PV desse inversor. Já aqui, temos o primeiro aterramento, lá de cima da estrutura das placas, a uma barra, e vamos utilizar essa mesma barra para puxar um fio para sair daqui de aterramento do DPS DC. Após o disjuntor, o mesmo fio de seis milímetros até a entrada PV do inversor híbrido Anenji. A sua entrada de alimentação AC, já que é um inversor híbrido e pode ser utilizado concomitantemente com a concessionária, nós temos aqui o sistema de proteção da entrada AC que vem da concessionária. Temos aqui um disjuntor AC de 30 amperes junto com dois DPS AC que vai variar aí a tensão até 275 volts corrente alternada. Utilizamos aqui cabos de 4 a 6 milímetros para fazer a conexão com a entrada da concessionária. Essa entrada ao banco de baterias, como eu disse, esse inversor você pode trabalhar sem baterias ou com baterias. Para deixar pronta essa entrada aqui ao banco de baterias, vamos deixar aqui os cabos de 35 milímetros com um disjuntor DC bipolar de 125 amperes para querendo fazer conexão com um banco de baterias de 48 volts. E na saída desse inversor, nós temos um disjuntor AC também de 30 amperes e após esse disjuntor, nós colocamos aqui relé digital onde a gente pode fazer algumas configurações de proteção e ativação. Colocar temporizador para ligar após alguns segundos, após a tensão já está estabilizada. Colocar limite de corrente de consumo. A gente pode utilizar para controlar a saída máxima de potência e a utilização máxima do inversor. Se você quiser limitar, por exemplo, o inversor em 3 mil watts e passando disso, ele desativar o relé digital, ele vai desativar, ele tem esse controle de corrente, dentre outros. E a partir da saída AC aqui, a gente pode colocar outros dispositivos de proteção. Por que eu não coloquei aqui no lugar do relé digital? Porque aqui a gente pode ligar no quadro de distribuição de carga, no QDC, e colocar, por exemplo, um disjuntor residual, um IDR, só para cargas onde você vai precisar desse tipo de proteção para que você não coloque logo um IDR aqui na saída e por uma pintura fantasma de desvio de corrente, você perder aí a ligação com toda a residência. Imagine você sair, viajar, deixar a sua casa ligada no sistema híbrido e de repente aí você tem problema no transformador, de uma lâmpada LED, alguma coisa assim que ele reconheceu como uma perda de corrente residual, aí desativou o sistema principal e você ficar com tudo desligado durante um, dois, três dias. Então, você vai escolher quais cargas você quer proteger com o sistema aí residual. A prática no dia a dia, a gente observa que uma proteção já no disjuntor principal, ocorre esse tipo de falha e pode causar grandes prejuízos. Então, a gente prefere que seja colocado no QDC ou as cargas que você vai colocar proteção para esse tipo de problema. Antes de entrarmos nas considerações sobre esse projetinho aqui, vamos fazer um breve resumo. Inversor, 6200 watts, nominal na saída. Posso colocar 6500 watts pico em placas solares. Posso trabalhar inicialmente com apenas duas grandes placas que geram tensão aí mais de 60 volts. Ele já vai habilitar, porém, vai entrar nas considerações. Se eu tiver pouca placa aqui na entrada e não tiver um banco de baterias robusto, eu não vou ter a fonte para alimentar tamanha potência. Então, já já a gente entra nessas considerações. Onda pura senoidal, 60 hertz. Tensão de saída, 220 a 230 volts. Corrente alternada. Consigo trabalhar sem a presença da concessionária, mas vai entrar também nas considerações sobre o funcionamento sem concessionária e sem banco de baterias. Um sistema para quem quer alimentar toda a sua residência, porque garante muita potência na saída, não querendo gastar com o banco de baterias. Essas foram as ideias iniciais para montar esse sistema. Agora vamos nas considerações sobre esse tipo de sistema. É um inversor híbrido que trabalha sem banco de baterias? Sim. Ok. Vai lhe dar a mesma segurança trabalhar com as baterias? Não. E já já explicaremos o porquê. Um sistema que traz estabilidade com poucas placas? Não. Também vamos explicar o porquê. Vejamos só. Vocês estão com um híbrido que funciona sem o banco de baterias. E aí você inicialmente não coloca esse banco. E você tem aqui 6.000, por exemplo, se você colocar as 10 placas de 610 watts, você tem 6.100 watts pico de produção. Porém, não é constante essa produção. É pico. Tem momentos do dia que ela vai dar uma sombreada e quem já trabalha com energia solar sabe que 6.000 watts pico em placas solares numa sombreada bem federal, você pode cair aí para 400, 500 watts de produção. E como você vai sustentar uma carga aí de 3.000 watts quando a sua string não fornece a força suficiente para garantir a potência no final? Se tivesse um belo banco de baterias, nesse momento ele ia fazer a compensação e buscar lá no banco de baterias. Mas você escolheu trabalhar sem as baterias, então ele não vai ter como puxar. Então se você tiver com a concessionária de backup aqui funcionando, como segunda opção, o que é que ele vai fazer? Ele vai reconhecer que a potência em placas na entrada PV não é suficiente e ele vai fazer o bypass. Ele vai deixar passar a energia da concessionária para suprir as cargas quando não tiver essa força nas placas solares. Tudo dependendo aí da configuração, das prioridades. Você vai deixar a prioridade como solar e concessionária subsidiária? Então ele vai fazer esse tipo de controle. E aí a outra pergunta, eu quero esse inversor, não vou colocar baterias e não vou colocar a concessionária, vou trabalhar só com as placas solares. Aí você vai ter um sistema precário. O que é um sistema precário, Tarsini? É quando você tem um único sistema baseado aí em uma única fonte, que é a placa solar. Quando ocorrer esse sombreamento que cai e despencar, se sua carga for pequena, 300, 400 watts, ele vai ali manter. Porque ali 10 placas em série com sombreamento razoável, vai cair a potência, mas essa potência ali, 500, 600 watts, vai conseguir manter uma carga pequena, 300, 400, nesse sentido aí. Porém, se for uma carga maior de 1.500 watts e essas placas despencar e não tiver a concessionária para fazer o bypass, não tiver o banco de baterias para garantir que no momento da produção solar baixa, a bateria vai suprir, então o que é que vai ocorrer? Vai faltar potência na saída do inversor. Então o seu sistema vai ter falhas. Ela não vai suportar. Então, você tem um sistema bastante maleável que lhe permite trabalhar sem baterias, até sem concessionárias, mas você vai estar ali com vários probleminhas se você não calcular bem e pensar em todas essas nuances de um sistema de energia solar híbrido. então você tem que ter muito cuidado porque de boca é muito fácil falar sobre o sistema híbrido, mas na prática, no dia a dia, você tem que calcular tudo isso. Principalmente para você que quer trabalhar com grandes potências alimentando grandes cargas. E sua produção é pico. As placas solares são até 6.500 watts pico, que nessa stringa aqui do projeto são 6.100 watts pico. Porém, em vários momentos a potência pode estar variando entre 300, 1.000, 2.000, 3.000 watts e você não tendo a concessionária para fazer o bypass nesse momento de queda solar ou a bateria para alimentar nos momentos também de queda da produção solar, seu sistema vai estar caindo, desligando as cargas na saída por falta de alimentação. E sobre o banco de baterias, a gente não pode esquecer a grande importância do backup no sistema off-grid. Imagine que você está trabalhando ali durante o dia com o sol bem forte, produzindo bastante. daqui a pouco vem uma tempestade e uma chuva muito forte o tempo fecha e acaba a sua produção. Se você não tiver concessionária e não tiver um banco de baterias para suprir aí todo esse momento que você vai ficar sem a produção solar, seu sistema também vai cair. É bom ter um sistema híbrido que trabalhe sem o banco de baterias? Sim, é excelente você ter essa possibilidade. Não é a melhor, mas muita gente faz seu sistema com muitas placas, tem o banco de baterias, mas com a concessionária de reserva para nos momentos de queda solar fazer o bypass para a concessionária. Ainda é vantagem? Lógico que sim, porque a maior parte do tempo no ambiente normal de produção você vai ter muita produção das placas solares e só em algum momento é que você vai ter essas quedas. Porém, a gente precisa trazer essas informações para os amigos que vão montar esse tipo de sistema. Não adianta só montar sem saber o que lhe espera. Fechando aqui sobre as informações desse sistema, hoje é um dos inversores melhor custo-benefício que você tem no mercado. A linha Anenge é melhor do que outras que estão sendo vendidas e mais baratas. Tem um inversor com a qualidade harmônica excelente. Custo-benefício nem se fala o preço que está sendo vendido esse inversor não paga a maioria de outros inversores aí, arcas mais famosas e vale cada centavo investido. Agora vamos complementar as informações com as dúvidas residuais que vocês vão fazer nos comentários na descrição do vídeo e a gente vai respondendo e trazendo as respostas. Chegou, chegou, chegou meu povo! O híbrido Anenge sem baterias. Gostou do vídeo? Taca o like, taca, 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 taca o like. Também não se esquece se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do salve, do sorteio dos membros, das estações, que vai ter um agora em primeiro de maio, mais uma estação. E se alguém perguntar, Tarcísio, gostei do inversor, trabalha sem baterias, mas quero botar baterias, é muito difícil. Não! Uma bateria de 48 volts, 100 amperes, lítio, ferro, fosfato, já dá para começar. Se quiser depois dobrar, fazer um banco de 200 amperes, pode botar também. Ah, e se eu montar um banco de baterias desse aí, 48 volts, 100, 200 amperes? Veja, esse inversor, se você utilizar com baterias, ele é feito para trabalhar sem e com. Se você for utilizar com, ele tem a capacidade de carregar usando as placas solares até 80 amperes. Com placa solar, vindo lá do MPPT, ele joga até 80 amperes no banco de baterias. Aí você programa. Se você tiver um banquinho de 100 amperes, lítio, ferro, fosfato, LiveTO4, você vai recarregar meio C, que é 50 amperes. Então, ao invés de usar os 80 amperes, para recarga, você vai concluir lá e vai botar 50. Agora, se você tiver um banco de 200, aí você pode botar até 100, você deixa o máximo, 80. E, utilizando a concessionária para fazer um carregamento, utilizando a fonte interna, ele carrega até 120 amperes. Então, nesse caso, você tem um banco de 48 volts, 100 amperes, deixa ele em 50. Se você tiver um banco de 200 amperes, configura para 100. Trabalhar meio C, isso na bateria de lítio, ferro, fosfato. Se você tiver aí quatro baterias de caminhão ou estacionária daquelas 235 amperes, você vai descer um pouquinho menos, vai trabalhar ali entre 30 e 40% da estacionária, 30%. Um banco aí de uns 200 amperes, você vai descer para 30% da capacidade do seu banco para fazer a recarga. Aí tudo vai depender do tipo da bateria. mas excelente inversor com um preço incrível, um inversor de 6.200 volts que trabalha sem baterias, trabalha com bateria se quiser. Isso aí se liga ar-condicionado, micro-onda, bagaceira, toda, toda, toda. Vamos ver aí quem os caba bom do sal chorasse de mais alguma informação desse inversor. Ah, eficiência do MPPT, 96% de eficiência, pá, 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 por aí. O resto da gente responde nos comentários. Vamos ver. Chega, 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 chega. Quem foi, quem foi, quem foi? Nosso amigo Antônio Carlos de Saquarema no Rio de Janeiro, grande abraço. Nosso amigo Helio Lima de Cabo Frio no Rio de Janeiro, grande abraço. Claudio Bountz de Apuí no Amazonas, grande abraço. Luiz Henrique Viamão, Rio Grande do Sul, grande abraço. Nosso amigo Ronaldo Couto Puritela no Paraná. E Marlon lá de Maricai no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro fechando a bagaça. Grande abraço a todos os amigos. Feliz Páscoa. Valeu.